Hoje nos séries da Boloiesa, nós vamos fazer Los Pogos Hermanos do Breaking Bad. Let's cook, bitch! Bom, queria homenajar os Pogos Hermanos, mas fiz a minha moda. Não reclama, não reclama porque eu vou te ensinar duas dicas muito boas. Uma delas é a marinada, deixa seis horas e depois, ao invés de empanar o frango cru, porque não dá certo, fica cru dentro, a gente deu uma leve refogada com um pouquinho da marinada. Pois é, é esse frango aqui que a gente vai empanar. Então eu vou fazer a farinha que a gente vai empanar, que é a farinha dos Pogos Hermanos. Não tem nada aqui não, tá limpeza, barra limpa, tá? Bom, vou ensinar então a farinha pra empanar os Pogos Hermanos. Fubá, cornflakes sem açúcar, triturado no processador. Um pouquinho de chili em pó, páprica picante, sal, pimenta do reino e é isso. O do Gus é aquele frangão gigante, o meu é a coxinha da asa, que fica muito mais gostoso pra comer de aperitivo. Ó, vou ensinar vocês a empanar. Primeiro a gente mistura um ovo com um pouquinho de leite aqui, dá uma batidinha. E aí, olha a ordem, frango na farinha, pré-cozido com um pouquinho da marinada. Tira o excesso de farinha, passa no leite com o ovo e passa na farinha de milho. O meu é muito melhor porque o meu não é de fachada, o meu é de verdade. Let's cook, bitch! E o ponto é quando tiver bem azulzinho. Ops, bem crocantinho. Prontíssimo nossos Pogos Hermanos. Um oréganozinho fresco aqui, ó, só pra dar um toque gourmet. Dois molhinhos espertos. Um deles de pimenta e o outro de maionese. Inscreva agora no Boca a Boca. Vídeos novos, sempre tinindo, segundas e quintas às 11 horas. Essa receita que brilha é um oferecimento da linha Inox da Tramontina. Bom apetite! Última dica do dia. Já que a gente tá falando de Breaking Bad e de Pogos Hermanos, fritura não é droga pesada. E não vicia. E é bom a beça de vez em quando. E aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí